E o Kha'zid! Uhum Ok É, não precisa disso aqui não. E o Ifrit... Aqui vai ter uma batalha difícil para você, Ifrit. Vamos ver se você consegue. Que Hachu te proteja, porque você vai precisar. Estão sim, Malcolm. Qual o melhor lugar para aglomerar eles aqui? Aqui já não dá porque tem ponte. A ponte vai te acompanhar a magia. E se eles não arrumarem? Não sei como está o estado atual desse ponto. Aqui é muito aberto. Se a gente tacar daqui e subir aqui, tem corredores bons para a gente soltar as magias. Vamos tentar aqui. Se bem que eu também não queria ficar muito exposto aqui para esse high ground deles. Acho que eu vou daqui mesmo. Acho que é nosso orai lendário. Para quem não viu ele quando eu mostrei. O Roblox Goblin assassino aí. Coçando suave com o machado. Tem que coçar de alguma forma. Os nossos lobeiros Roblox Goblins. Um pouquinho melhor que os lobeiros normais. Então vamos lá. Vamos pegar todos os órgãos que estão aqui em cima já. Deixe a galera aqui embaixo sozinha. O que está atirando a gente. Está atirando. Está atirando. Estante até o level 3 ali. Estante até o level 3 ali. Estante até o level 3. O que é isso? O que mais isso? Não é tão bom, gente. Estou entendendo. Porém, isso vai ficar bonito. Isso vai ficar lindo! Isso vai ficar lindo. ormezinho? Compris, você vai ver essa água? Mas uma salivada vocês matam ali pra mim, né? Aqui é só de mais uma. Vou tirar aquela torre do jogo. Mas não é nem esses lobeiros que vocês enfrentaram, né, Ifrit? Vocês enfrentaram o lobeiro normal. Esses que são os hobgoblins, eles são um pouquinho mais brutos. Mas pode sair daí agora, gente. Vamos ver se vocês arrumaram a magia? Se ela pega na ponte agora? Que pariu! Da ponte eles não arrumavam, não. Para, 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 para! Que pariu, velho! Também mudaram o efeito essa caveira aí, né? Batalha na ponte, batalha na ponte! Vamos colocar esse projétil aqui agora. A gente vai tirar aquele que antes conseguirem. E aqui eles só precisam aglomerar eles agora pra saltar magia. Aqui temos gente! Obrigado, hobgoblin! O Vakartya da Batman! Oh, não! Tá vendo, Flamengo é igual a banana do Orbex, tacou sabe que vai ser inocente ferida É bem isso, velho Você joga e reza Sebrasa! Devolva chegar também Para очar a Boris Não é beleza. Lá vem o Ceremonia Eu perdi o Ceremonia Eu perdi o Ceremonia Eu perdi o Ceremonia Eu perdi o Ceremonia Eu disse que quem vai ser um homem como não? Que larga de morto! Que larga de morto! Isso é ele! Isso é isso que eu não tenho medo de desdém. Como eu não tenho nem uma idade com desdém ali, eles vão correr fácil. Não tem de ser sozinho! Entra, entram no alcance aí rapidinho. Que quebra nem os rapazes, é a possibilidade de gigante arqueiro que eles tem, gente. Que quebra nem os rapazes! O que é isso? 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 Lúcio é um dos milagros. Há um dos milagros. Ele não é capaz de desligar. Deve ser uma das corações. Ele não é capaz de desligar a sua mão. Ponto eles! O que eles estão na sua mão? 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 Deveu um pouco do carinho, o mago correu, eu só persegui agora e bateu, aproveitar Sai de perto agora Sai, 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 sai Play, reabub ar everybody Pough a mesma だ onam na They may tag the wil Diggin No. Hey, sai Gonna Fail It's not You 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 Ahi, então. Ahi! Ahi, então eu estou ali. T courtes, pinta não. Devolver! Mas que eu estou aqui, Giornil. Ahi! O que é isso? O que é isso? Espera não! Vamos ter que mandar outro desse aqui O que é isso? Meu Deus, a caveira, ela sem controle Eu joguei num ponto que não tinha nem como ela voltar E ela voltou As minhas mãos! Não deixe para que eu esteja Deixe-me! 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 Sai outro grande bizarro azul e eu tenho medo? Ah cara, eu tenho medo de todo mundo da DC que sai A Warner parece que eu odeia a DC, eu não sei A Warner parece que eu odeia a DC, eu não sei O cara é o cara é o cara O que é isso? O cara é a DC que eu não tenho O cara é o cara, não, não! Agora está viva a bruxa ainda Bola de fogo na cara dela, bola de fogo, bola de fogo. Bola de fogo na cara dela, bola de fogo. O que é isso? O que é isso? Foi difícil Muito arqueiro Mas mesmo com desvantagem conseguimos ganhar ainda Sim, a DC também se odeia A mesma proporção que a Warner odeia a DC se odeia Sim, então os trabalhadores O que é isso? 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 A gente já fiz quatro comboios, não dá um tempo de estudo não? A Floresta Assombrada não traz temor nenhum ao largo, El Sar!? Ao invés disso os produtos do Labuta Incansáveis do nosso Império nos renderam um prêmio único Daquelas Árvores Sussurantes Talvez ele seja útil para Azhar na Grundy Ou talvez apenas para você Anel de Espinhos Datação corpo a corpo Ui, ai ai, quem teve essa ideia, Palerma? Que? Ah, isso foi três? Bom, vamos ficar acompanhando pra ver. Maior apunhalador. Graças à considerável experiência, Gordos é o maior apunhalador dos apunhaladores, sem dúvida nenhuma. Mano atenção menos 20% para as unidades de Roby Goblins. Ganho de experiência por turno, mas 100%... É por turno, não. Ganho de experiência de unidade, mas 100% para unidades de Roby Goblins, lobeiros Roby Goblins. E repor tropas. Tá, vamos proteger ali, porque ali é o caminho que o gringo vai descer. Vamos melhorar isso daqui. Perforar a terra é uma forma de acessar substâncias mais valiosas do que a superfície provê. Vai aumentar sem a produção de matéria-prima. É, vamos ficar atentos no próximo comboio que eu mandar aí, ver se... Tá certo mesmo. Não, entendi a piada. Tô tão bua assim, né? Calma lá. Deixa eu já mandar o próximo pra gente viver esse bagulho aí, né? É, eles estão retornando à capital ainda, não vai dar pra pegar outro. Controcolador de oguros. Vamos pegar uma dessa daqui. Ó, esse daqui tá falando que vai demorar. Cadê? Onde que vem a quantidade de turnos que vai demorar? Seis turnos, ó. Tempo de viagem, seis turnos. Vamos acompanhar aí. Fiquem de olho. Estamos no turno 27. Cadê meu comboio pra mudar o nome dele? Rituais da província? O quê? Aqui. O que é o próximo nome que nós temos aqui que vocês mandaram? Peraí... Peraí... Bercorn e martelo a ferro. Pronto. Ah, tá. Esse negócio aqui. Ações de trabalho, que fala. Controle mais 10. Depois de controle mais 10 que eu vou fazer aqui, velho. Vou ajudar um pouco na sua ordem pública, que tem coisa que tá foda. Eu vou fazer aqui também, velho. Tá muito baixa essa ordem pública. E aí, João. Boa tarde. Vou colocar aqui a reposição. Goal left. Goal left. Goal left. Encontro de comboio, um bocarra caminha. Um abismo se abre diante do comboio, formando uma bocarra repentina e cheia de dentes afiados da própria terra. Matou antes de sussurros e muda a mente dos guerreiros. Todos repetindo a mesma mensagem. Alimente-me e um poder avassalador será seu. Realmente, esse poder é avassalador, mas eu vou ignorar. Um pacto com o diabo. Meu Deus. Após um grande conflito no reino do caos, aspectos dos quatro deuses do caos aparecem diante de nós. Um após o outro, oferecendo almas de demônios capturados que podem fomentar o avanço do desenvolvimento das nossas criações arcanas, os Kadai. Em troca, eles pedem armamentos mortais, para que cada um possa virar o rumbo da guerra contra os demais. Será uma armadilha? O que devemos fazer? Sacrificar demônios de Laanesha, enxergar a corrupção de Khorne, velocidade de reposição e existência física. Por oito turnos. Reposição... Tzint da reposição é estranho, mas beleza. Nosso próprio jeito, munição, Nurgle... Vida de ba... Ah não, tá certo, tá certo. Aqui a gente tá sacrificando Nurgle e a gente ganha bônus de Tzint. Tá certo, tá certo, tá certo. Não, não. Ainda tá estranho esse daqui. Esse tá certo. Sacrificar Nurgle para Tzint e ganhar barreira. Beleza. Todos os exércitos ganham barreira. Anões com barreira, velho. Khorne... Força da arma e bônus de vestida. Cara, a velocidade é muito bom, velho. Porque a gente já é lento pra caramba, velho. Barreira, vocês querem? Bom, eu odeio Tzint muito pra sacrificar eles. Então, nem problema com isso aqui, não. Cancela, velho. O cara tá loucaço. Não, aqui você mata passaralho, velho. Você mata passaralho e ganha benção de Nurgle. Barreira, então. Mano, que ridículo, velho. Que ridículo. Ai, caralho. Até o Operário tá OP agora, mano. 500 de barreira, velho. Vamos ver, 250. Quanto que gasta aqui? 500. Vou apressar. Armamentos 250 por turno quando tiver 300 ou mais de matéria-prima. Tá, porra. Mas vai perder 300 de matéria-prima por turno. Cacetolas, velho. O que é isso aqui? Incinerador. Não deve ser incinerador. Incinerador mesmo. Matéria-prima consumida por turno pelas construções, menos 5%. Nossa, tem muita construção boa, velho. Habilidade de exército, bateria, tremorror. Esse aqui é bom, hein? Para defesa ali é maravilhoso, velho. O outro marco é level 4. Cidade interior ancestral. Acho que pode até ir em marcha para a gente chegar na próxima zona. Melhor. Melhor. Eu fiquei bem tentado a conseguir esse daqui, velho. Isso aqui... Vai ficar 100 matérias-prima por turno. Vai ganhar 200 coisas de armamento por turno. É muita coisa, velho. Ah, vou fazer. Foda-se. É muito bônus para não fazer, velho. A gente já começou a pegar umas caravanas pesadas, velho. Ah, eu acho que vale, cara. A gente já conseguiu mandar as caravanas boas, velho. 250 por turno. Compar as mina? Ah, sei lá, viu? Tá, vamos par as mina primeiro, então. É que com esse armamento eu consegui dinheiro para melhorar as minas. Basicamente. Ah, agora, desespero. Encontro do comboio. Caminho de fogo. Uma erupção recente criou uma oportunidade inesperada para o nosso comboio. Uma ponte de terra de rocha semifundida, intercalada com fissuras de lava e gases cáltecos. Podemos atravessar o terreno escaldante e chegar ao nosso destino mais cedo. Mas o calor pode safar a vida de nossos membros mais fracos. Hum, não. Vamos ficar na estrada, velho. Devagar e sempre. Mestre de comboio veterano. Atravessar o mundo e o comboio é uma vida para os DAWs mais fortes. Quanto mais experiência tiver, melhor. Experiência por turno mais 100 para capatazes de comboio. Nível de ser recrutado mais 3 para capatazes de comboio. Vou atacar a cara aqui, Kadrin. Baixas moderadas e quer matar minhas unidades mais valiosas. Vamos lá, né? Aparentemente, realmente, o negócio de causar rompimento da muralha... Não sei se é porque já tinha sido atacada recentemente. Mas já tem dois rompimentos e a gente nem fez nada. Tá, cadê os rompimentos de muralha? Ainda não, não. Tem dois rompimentos. O que é para mim? O que é para mim? Vamo lá... Olha lá, eles estão sempre colocando a cidade tudo longe. Para de gastar munição se nem acerta os caras da ilha, só vai entrando aí no recinto de boassa. Essa torre é uma sacanagem, é o ponto de dar uma volta para a chave. E aí? Peraí que o porteiro me chama. Pronto, o bucentário de barreira é importante ser protegido. Imagina deixar o bucentário desprotegido, que perigo. Pelo visto não tem que se juntar nesse ponto aqui para brigar. Peraí que o porteiro me chama. 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 Barbalongas! Venha, venha Barbalongas! Peraí que o porteiro me chama. Peraí que o porteiro me chama. Peraí... Peraí que o porteira me chama. Peraí que o porteiro me chama. Peraí que a porta tem que usar em arco. Peraí, praí que o porteiro me chama. Peraí que o porteiro me Choro! Por que? Vamos falar logo isso aqui, velho. Tá, sai daí, sai daí, sai daí. Esse cara tá cortando giro, velho. Tentando tirar uma Bull Centaur aqui, mas tá difícil. Oi? Vem pra cá, vem pra cá e vem pra cá. Ele ainda tá querendo brigar aqui, velho. Deixa eu ter que meter o Ronaldinho aqui, ó. Corta pra um lado e vai pro outro. Vai ser, abraço. Oi, meu chapa. Acho que isso tá acontecendo pra evitar a estratégia de colocar algumas cobras de um lado e o resto do exército escondido do outro lado. Se tem mais tempo pra máquina tentar impedir, pode ser. Se for esse pensamento e tiver lá especificado o que foi pra isso, super apoio. Especialidade. A grandeza. Dos demais. Nenhum. Por favor! Esse cara tá feito. Tá um espírito. Os dois teus. Especialidade. O Lordão. Estrago Tsuraru Rapaz você é lento viu Olha para ser lento você tem que se esforçar muito ainda Chegando ai Chegando ai Justiça Para ganhar dinheiro Para ganhar dinheiro Chegando ai Que Vejo Quelquem Devagar e sempre foi você que disse é verdade mas foi para a caravana não para cá Que Sua Que 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 O que é isso? As caravanas já tinham vindo para o mod, fizeram um mod de caravanas do velho mundo, para Breton, Império e Anóis ter caravanas Foi recente o deck saiu isso daí Pior que anões não sofrem de sobrepeso da cabeleta, nem RPG Os caras são peritos em carregar carga alta E apesar do tamanho deles, eles não são reduzidos por causa do tamanho Apenas os mais brabos Saudades dos meus personagens não O que é isso? Não, não é? Olha ele cortando giro. Tá cortando giro. Nós somos... Arrítios chegamos agora. Aprendi! Askishapen. Carro... Trap. Saber de volta. Saber de volta. Ah, então a parte da armadura eu tenho Isso é maravilhoso Metei uma armadura completa e foda-se Não dá pra lançar? Já é, os amiguinhos Só correr Caracadrinha, nossa Vamos pegar a torre, né, óbvio Caracadrinha morta Guarnição e Controle, acho, né E é o canto de movimento também Marca de Caracadrinha Só level 4 Golpe mortal para unidades de guarda infernal e jurados de ferro infernal Meu Deus É, essa galera aqui, né Tá certo Esse cara realmente tem tudo, velho E aí Essa é chamada de Mas é muito mais caro pegar, não, pega esse daqui mesmo, vai Tá ótimo É, agora que a gente pegou essa província inteira Só vou repor e vou fazer a batalha de busca ali dele Acho que dá pra fazer já Ah, vou gastar essa bagaça aqui, vai Karakarden já tá fazendo vizinhança aqui com o Império É bom ter uma proteção, vai Senão vai cair muito fácil Inclusive também Karakarden pode receber mão de obra O passo do pico, né Exatamente Torre de Zar Renda gerada por construção de povoados mais 25% Com certeza Isso aí já vai dar uma boa aumentada pra gente Deixa controle por hora Pô, eu tô fazendo dinheiro na medida do possível que eu tenho aqui, cara Não é fácil não, velho Nada vai tirar da minha cabeça que agora existe Total War, Total War anões do caos Cor comercial Tem muito território pra pegar sem ser o de vocês Talvez nós podemos ajudar E aí Lovem Eu falei que eu ia fazer uma batalha de busca. Cara, acho que dá para a gente fazer o jeito que o exército está aqui, velho. Faltar os operários machucados e a gente tem barreira, então vamos embora, evitar barreira. É... Objetivo... Ferrari demoníaca. Martelo negro de Rachute, vamos lá. Eu li, né? Bom, se eu não li, eu vou ler de novo. Astragote continua o mais poderoso do conclave dos feiticeiros que governa Zarnagrunge em nome de Rachute. Mesmo assim, ele não é imune às perfidias do grupo. A legião dele foi encarregada de proteger um precioso comboio. Caso fracasse na missão, Astragote poderá sofrer uma perda irreversível de status na sociedade. Em uma fase da vida em que a idade conspira contra... Contra... Contudo, protegê-lo não será fácil. O comboio percorrerá uma das rotas mais perigosas das terras escuras. Eu confio. Ih, eu não confio não. Não, eu confio sim, tô mentindo. Vambora. Confio pra caralho. O longevo profeta feiticeiro Astragote, Mão de Ferra, entende muito bem os jogos de poder de Zarnagrunge. Do contrário, ele teria sido disposto há muito tempo. Ele negociou um acordo inviolável e disse se um comboio particularmente valioso chegar em Colume ao destino, ele receberá o Martelo Negro de Rachute e assim solidificará sua proeminência na torre de Zarnagrunge. A mais recente mobilização das forças de Astragote vem em boa hora, pois o perigo se aproxima. Muito baixo a voz dele aqui! É, essa em teoria tem o trem, essa é aquela bagacinha aqui ó, para proteger ele. É uma pena que para mim toda batata de comboio tinha que ter esse trem, eu espero que tenha um mod para esse que eu vou colocar. Afinal ele é o seu comboio, você está fazendo um comboio. É muito mais legal, é mais imersível. E eu que vejo isso? Ah tá, agora ele está mexendo. Longe pra caralho, hein. Ele está bloqueando essas duas entradas aqui ó. Agora na frente vai fazer scout para mim. Trinzinha rápida, hein. Cadê a música do Thomas? Pai, bem, bem. Pai, bem... Gnoblar, existe tem Ogro, tem Orc, puta que marido. Ela trouxe tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura o alt e arrasta, Augusto. Seleciona a formação que você quer aí, segura o alt e arrasta para cima, para o esquerdo. Eu sei que aqui tem coisa, velho. Pode descer aí. Olha lá, aranha e aracnarok. Vou mexer meu cunhão, vou deixar ele quietinho aqui. Nossa, cara, é muito arpeira. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cara tá atirando flash enquanto eu tava brigando melee aí, é foda. Ainda não deu. O cara sim. E aí ele voltou a andar. Tô com essa ferramenta. Tô com essa ferramenta. Tô com essa ferramenta. Cade! Ah, acho que dava pra passar aqui, mas tem um cano, velho, já chegava flanqueando com os caras ali em cima, tem que dar uma maior volta agora. Apeito aqui chifre... Andrivorus... Lobirus... Esse Lobirus me quebrou, velho... Ah, atacado por aí! Um grande quebrou a todos! Atacoum-cobut! Brouque-brouque-brouque! Um grande quebrou! Um grande quebrou um grande quebrou! Bem, um grande quebrou um grande quebrou, velho! Gerritizou! Aí já foi, velho! Deu tempo de chegar na artilha ali. Na verdade é um caçador ali. O que foi? A gente vai morrer pro Jett, não precisa ir atrás dele. Vem pra cá vocês. Foi. Vai seguindo esse cara aí. A gente só tem essa entrada aqui então pronto a gente vai vir gente de trás. Vou deixar dois aqui. Dois atrás. Canhãozinho aqui. Vem cá, cospe chumbo. Vamos lutar. Vem. Vem. Força Bucentauro. Sei que vocês estão cansados. É força velho. Força dos cascos. Vambora. Volta pegar só esse cara aí velho. Força. Força vai. Força vai. Toma. Vição. Por isso? Vamos lá. Para dele, nós estamos com aodsinha. Eu estou com ação. Veja. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, agora a última leva. Vamos lá. Taca le pau neste carinho, Marcos. Se o trailer que eles mostraram no canal no Fallbait, agora vai vir o ídolo renegado. Não sei se vai pegar o ponto ali, mas eu vou pegar o ponto. Ninguém dá as dúvidas. Acho que vai aparecer a gente vindo daqui, velho. Estou com esse pressentimento. Estamos pegando o ponto. O que é isso? Acabou? Opa! Ah, olha lá, o ídolo renegado. O que é isso? 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 Eu disse. Há mais uma Saraivada aqui Que a gente mata o Idurang legado Boa ser que ele não se jogue Que jogueira Esse final aqui não é brincadeira não Tava tudo tranquilo até chegar a esse final. Mas é só sobreviver, então qualquer coisa só sai correndo. Dois minutos ainda, vamos embora. Dois minutos ainda, vamos embora. Espera, espera, espera! 1 minuto e meio, vamos embora! Lá você vai meu canhãozinho! 1 minuto! 1 minuto, 1 minuto! Sim, Ana! 3 minuto, 1 minuto! Tô de uma magia bem dada aqui, velho. Caso eu tenho nível de magia mais. Vinte segundos! Vinte segundos! Tô cagando a minha violação de magia, é foda! Vinte segundos! Vinte segundos! Vinte segundos! Ufa! Meu amigo! Essa aqui não foi brincadeira não, mano. Ok... Reposição acho que... Nossa, mais dois mil aqui, hein? Vamos pegar resgate. A Guarda Granito, Bacamarte dos Anões do Caos. Ao sacarem seu conjunto de Bacamarte, os minha vestida precipitada contra a Guarda Granito de Elite está fadada ao fracasso. Ia ficar cheia de buracos. Tá lá, agora a gente tem o Martelo Negro de Rachute. Eu acho. O Martelo de Cabo Preto exibe a runa do Chifre de Rachute, Pai da Escuridão, e há séculos é levado ao campo de batalha pelos campeões de Zarnagrund. Então, quando a gente usar a habilidade aumenta, agora a gente aplica a Inflamável e aumenta o nosso dano da arma base e dano perfurante em 50%. Muito bom. Hã... Hã... Nossa, é doido com o do Martelo pra caralho, velho. Põe esse daqui. Primeiro, Arquiteto do Mal. Nós reforjaremos o mundo a nosso gosto. Uma terra coberta de cinzas e dos ossos escurecidos de nossos inimigos, até que restem nós e os corpos devastados que se ajoelham aos nossos pés. Custo de armamento é menos 25% para aumentar a capacidade de unidade sem taurinos, ainda bem que eu não gastei nada com isso ainda. Manutenção é menos 20% para retalhadores sem taurinos e dano perfurante mais 10 para o próprio exército dos retalhadores. E vamos pegar aqui também, Sacrifício Sombrio. Poderes terríveis obtidos por meio de atos terríveis. Custo de magia é menos 6 para Martelo do Inferno e menos 9 para Martelo do Inferno melhorado. Eu acho que o Jogar achou. Eu acho que eu voltei a minha linha no tempo original e coloquei esse ponto que eu tinha colocado aqui né? Isso. Aqui. E... tinha mais algum que eu tinha colocado... na verdade eu ia colocar. O que acontece está aqui? Intelecto penetrante. Nem as fraquezas mais indiscretas passam despercebidas por Astragote. E ainda tem plena ciência de como se aproveitar delas. Reserva de poder de inimiga, vende de magia a menos 15% quando aumentando na região local. Feitiço vinculado, furo e aflamejante. Mutações grotescas. Ser mais feio que uma briga de foios no escuro é uma boa vantagem. Sobretudo se você almeja despertar medo. O cara me descreveu aí foda agora. Hummm... Põe defesa corpo a corpo, duro de acertar. Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes. Mas além de ofensividade, há paros e outras técnicas defensivas para investir em uma luta. E agora a gente tem o martelo bolado. Hummm... Cara, vem voltando para cá. Hummm... 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 Tem presença militar aqui em cima. A questão é quem é o Gríngor. O próprio. Mas o exército dele está bem fraco. Como a gente está full... Vamos tentar chamar a atenção dele aqui com uma emboscada. Vai dar para desbloquear o segundo andar da torre exatamente agora. Clos de armamento reduzido para capacidade de unidade na Forja do Inferno ou... Auxiliar de bandeira aleatório. Não, eu vou pegar esse daqui, velho. Agora liberou o nível 2. O Martelo de Cabo Preto exibe a runa do Shift de Rachute, Pai da Escuridão, e há séculos é levado ao campo de batalha pelos campeões de Zarnagrund. Boa. Ah, não vou olhar agora que eu não vou conseguir pegar nada. Quando eu for conseguir pegar algum assento, eu olho. Vamos pegar esse aqui para liberar a Guarda Infernal. Então... Nível do minério. O nível intermediário é o lar dos anões do caos. Caíram em desonra e precisam se redimir e servir na Guarda Infernal. Então... Hum... É, pode melhorar esse daqui. Quinhentos? Quanto que eu preciso para manter a eficiência? 750, então não compensa. Cara, eu até pensei em fazer algo do dinheiro, mas... Tem tantas coisas boas, né? Esse daqui, por exemplo, de aumentar a matéria-prima consumida, de reduzir a matéria-prima consumida, muito bom. Tudo de olho em público é muito bom. Se bem que está 750 depois, né? Sei lá, tem muita coisa boa, né? Mas pode ser. Acho que a capital vale a pena focar sem ser em recrutamento. Mais ou menos, né? A capital já está com umas questões boas de Roby Goblin. Tipo, infantaria eu vou recrutar aqui. Armas de circo nessa do lado. Para sobrar mais slot para conseguir coisa de economia. Então vai ficar uma mistureba aí. Sim. Aí sim. Salve, Gazwalt! Salve, Gazwalt! Salve! Baus! Isaz. Isaz de novo. Isaz! Trabalhador de Glória, só um forte, vai ser algo menos que uma devolução incondicional. Eu tolero isso. Sua vontade? Puxa, dominante. Para ser honesto, eu gostaria de estar caindo, mas você tem o meu tempo, eu subito. Vesha, não pode falar. Não pode falar. Você tenta! Deu um aumento de 300 na renda aí. Eu acho que na real, ao invés de fazer isso aqui de renda... Vamos fazer então esse daqui, porque ele vai me dar muito armamento por turno, eu sei que vai consumir muita matéria-prima, mas a gente tem como sustentar isso. A gente tá melhorando nossas produções, então tá de boa. Porque com esse daqui a gente vai ganhar muito dinheiro pra fazer comércio e pra melhorar as povoadas. Vai ganhar muito mais dinheiro do que esse aí de renda que a gente ia colocar. Confia! Meu eixo? Meu eixo, né? Acho que... Declarar a guerra sul-fubar! Ok. Declarar a guerra sul-fubar. Ok. Declarar a guerra sul-fubar! Ok. Encontro de comboio, santuário do duelo O dia acabou de começar, mas um dos patedouros já avistou uma larga e plana plataforma de pedra Em uma área isolada Uma série de oito degraus leva a uma arena octagonal Com sucos esculpidos no chão para treinar o sangue derramado Não há dúvida de que se trata de um santuário de combate cornita O local perfeito para treinar e calejar as tropas Fique inértil para ganhar a experiência de unidade nesse turno Ah, sem atraso, vamos embora, oxe Ah, pode ser de exo esqueleto, verdade Parando pensar por esse lado faz sentido Tá, e agora com esses 1500 a gente vai construir aqui o recurso Linha de montagem de alta qualidade Nesse nível de montagem nenhum operário é confiável o suficiente Essa operação é importante demais para fracassar Efeitos bloqueados ao precisar de tecnologia estocagem Produção de armamento mais 15% da província local Quando tiver 300 ou mais de matéria-prima Armamento mais entre 200 milímetros por turno E corrupção do caos indiviso mais 1 Encarar a guarnição de 9 com o Gríngor e um monte de heróis junto Acho que eu não tô muito afim não Esperar, mas vai se dar alguma coisa aí Caverna de gelo de Irmidrak O dragão glacial ancestral que vive aqui tem um sopro tão poderoso Que certa vez congelou uma tribo de ogos inteira Num único bloco de gelo Coloca o mal acima de um símbolo de marco? Ah, ele mostra os ícones Baradur... Uma boa, pode ser que venha o Akislevi daqui, velho. Faltam 3 turnos para chegar o nosso comboio. Eu vou continuar esperando ver se o Gríngor desce aqui para a gente tentar pegar ele emboscado e isolado da cidade, que vai facilitar um pouco a nossa vida. Faltam 3 turnos para a gente, velho. O Gríngor foi embora... Encontro de comboio, tributo dos hobgoblins, uma tribo ávida porém obtuso de hobgoblins, apareceu de rachute sabe onde, é aquele mesmo negócio Bicho dos matreiros hobgoblins, quero Escarlate foi de comboio e bebes, Barsoling também, Lastweimer comércio Se eu pegar Drakenhoff eu ganho Braseiro de Gazul Vou ter que continuar pra cima aqui dos amiguinhos Eles não me deixam ficar parado pra recrutar as coisas assim Poderia pilhar esse lugar aqui deles Poderia pilhar esse lugar Nossa ele foi tão pra longe assim Durungan Dren Freenas Kazak Gantath Idromba Organização dos capatazes, não tem como confiar em operários sem supervisão adequada, capacidade máxima de comboio de carga mais 15% Pelo menos Muita o pé Vamos buffar aqui os hobgoblins Espétios, espeta com flecha, espeta com faca, espeta com lança, espeta de montão e espeta onde mais dói, mas o que importa mesmo é espetar quando eles olham pro outro lado Ataque corpo a corpo mais 3 e força da arma mais 10% para hobgoblins e lobear os hobgoblins Terminou a pesquisa mas não apareceu Tá aqui pô Cadê? Cadê? Eu já olho o assento Hummm Põe esse daqui Aqui Cara, esse cara já tá pegando aqui já velho, que isso Ah não, eu queria esse daqui pra mim Vou pegar esse daqui pra mim depois Habilidade de exército não vou deixar com eles Tem essa aqui também né, coloradizar Que isso, esse cara tá pegando influência muito rápido velho 3 mil dinheiros e não dá pra fazer nada Cês tão aqui já? Ih rapaz Pera aí que eu vou ter que chamar um help aqui Hummm Avarento Pode ser o avarento Essa bandeira arde com fogo insaciável, ganhando seus portadores com armas... Banhando seus portadores com armas romejantes e olhos fulgurantes Nossa, esse rachou de dói minha garganta só já ouvi ele falando Não Gromadrazul Ok Ok Ótimo Obrigado Loving É com uma facção que, na verdade, é militar. É com a facção que está controlando o Zarnagrund. O Gort, o Cruel, o senhor de Zarnagrund. O Gort, o Cruel, o Cruel, o Cruel. Ah, mas vou pegar a unidade que eu já tenho? Para que? Tá, vou lutar porque baixas e moderadas não dá não. Bora lá. Tá, por onde que rompeu a muralha? Acho devera zoar esse negócio de romper a muralha sem você fazer nada, mas... Enfim, né? Não tem nada, né? Considerando que a comunidade fez barulho suficiente para remover uma batalha de cidade quando você ataca uma cidade, eu não sei poderia com isso. O cara tem mais unidade de outras asas do caos que dos próprios anões da stack. Não, porra, essa unidade aqui é dos anões do caos. Arroz, Gix, não vai? Arroz, Gix, não! Como não a gente não vai, o braço de suas grandes presidentes? O que a gente não vai, meu Deus? Se a gente não vai, minha irmã. É muito forte, meu Deus. Você será exigido, meu Deus. Umwork de Zarnagrund. Você vê uma briga, meus irmãs de Zarnagrund. A CIDADE NO BRASIL Não tem ninguém por aqui, pegar esse ponto já né, para tirar essa torre que está atacando a gente. Nossa, esse cara está muito longe velho. Está estranho esse comportamento, não sei se é só para evitar aquilo que a gente estava conversando aqui não. Está realmente estranho, eles estão colocando a unidade muito longe velho. E aí O que é isso? Boba Longa sozinho, bravamente segurando todo o meu exército O que é isso? Ok, agora eu vou pegar aquele cara ali. Ok. 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 Não pode ser assim não. Ok. 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 Vou acabar o Valor aqui Acho que a gente só lutou o Batalha de Cerca até agora Eu acho que você só assistiu as Batalhas de Cerca, pra ser sincero Corta o giro aí, meu filho Corta o giro Corta o giro